A mesma sensação de prazer para o frio e o quente, a mesma real beleza estética para a água e o fogo, na inusitada magia visual da criação fértil da mente, vislumbre luz ao volume, cores e textura ao foco. Da alma criadora surge a insignia em lanterna drástica, revela-se fiat lux, e os olhos apreciam universos. Edificada a realidade em perfeita paisagem fantástica, evolução em claros e coloridos símbolos diversos, imprimem ao olhar formidável memória fotográfica. Consciente verbo é o pensamento entre lúcidos pontos e as linhas extensas ligando unânimes sensos tantos a escolher pigmentos definitivos de tenazes cores. Ocorrem distintos exageros sem confrontos tontos, e não enlouquece o fio divino da inventividade humana. A sensatez toma posse da doce razão e a fonte vive entre momentos sedosos e sensíveis a bom contento. Com assuntuosa imagem de uma visão rosaline, oferta-se bela imagem ao magno altíssimo homem presente. E aí E aí E aí E aí